Serviço Público Está no ar o Serviço Público no RCP, hoje em destaque está a agricultura e o desenvolvimento rural. Engenheiro José Rocha, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, António Bernal. Fica uma questão no ar, tendo Portugal integrado à União Europeia em 1986, ou seja, há quase 40 anos, e sendo a política agrícola comum o alicerce desta comunidade económica, Engenheiro, será que temos aproveitado bem os fundos comunitários que temos recebido para modernizarmos a nossa agricultura? Bem, de facto, Portugal integrou a Comunidade Económica Europeia, agora designada por União Europeia, em 1986. Nestes quase 40 anos, muito foi feito pela modernização da nossa agricultura. Quem analisar a evolução da qualidade dos nossos vinhos verdes, por exemplo, mas também do azeite, do leite e laticínios, entre outros, terá de confirmar que a melhoria foi muito significativa. Se a análise for feita na relação entre os milhões de euros entrados no país para o setor agrícola, e a melhoria observada, posso sempre dizer que poderia ter sido feito mais e melhor. Neste programa, pretendo focar-me em aspectos positivos, em bons exemplos. Ao ler a notícia de que a Axpo, que é o maior produtor suíço de energia renovável e líder internacional na comercialização de energia solar e eólica, vai investir 8 milhões de euros numa central de biometano e a Gold Energy, que é uma empresa portuguesa comercializadora de eletricidade 100% verde e de gás natural, vai comprar essa produção. Fiquei curioso e fui aprofundar um pouco a leitura da notícia. Trata-se de um projeto de produção de biometano, que irá aproveitar resíduos agropecuários de uma exploração agrícola, Teixeira do Batel, situada na freguesia de Guilhebreu, Conselho de Vila do Conde. Este projeto é um forte contributo para a sustentabilidade ambiental e para o desenvolvimento da economia circular na nossa região e no nosso país. O gás, aqui produzido, irá ser consumido diretamente na própria exploração e, em parte, injetado na rede de gás. É um projeto alicerçado numa exploração agrícola familiar da nossa região, que começou com 10 vacas leiteiras em 1976, foi crescendo, foi se modernizando, aproveitando bem os apoios comunitários, ao ponto de ser hoje a maior exploração de vacas com robôs de ordenha do sul da Europa, onde se inclui a Espanha, a França e a Itália, com 2.700 animais, mais de 1.000 vacas a produzir leite. É um exemplo da boa gestão e de bom aproveitamento dos apoios comunitários. Bom, depois de falarmos, então, dessa exploração, engenheiro, também há bons exemplos na aplicação destas mesmas verbas provenientes da União Europeia aqui na nossa região? Sem dúvida. Fala-se muito das más aplicações dos fundos e, provavelmente, com razão. Provavelmente, a porcentagem de projetos bem-sucedidos são muito inferiores ao que seria necessário, mas há bons exemplos. Como referimos num programa anterior, se a Europa pretende produzir alimentos para 500 milhões de habitantes a bom preço, respeitando o ambiente e assegurar o nível de vida justo aos agricultores, necessita que a agricultura se modernize, necessita que esse projeto seja bem-sucedido, reduzindo o desperdício dos fatores de produção e poupando o ambiente. Em meados dos anos 90, do século passado, conheci esta exploração agrícola que falámos agora, do Sr. José Teixeira, do Atel, que tinha cerca de 750 animais e já era, em termos de produção e de gestão, um modelo. Foi distinguida num concurso internacional do Dia do Agricultor, integrado na Feira Internacional Semar, na Verde da Galiza, em que eu fiz parte do júri do concurso durante alguns anos. Era um concurso que permeava as melhores iniciativas do setor agrícola e do meio rural, bastante abrangente, que ia do associativismo até a inovação, passando pelos projetos de jovens agricultores, portanto, é de facto um concurso muito interessante. A área geográfica abrangida pela iniciativa era a Galiza, Astúrias e Norte de Portugal. Embora esta exploração do Sr. José Teixeira tivesse uma grande dimensão e fosse muito bem gerida, em termos de inovação, naquele momento ainda não estava no topo. Foi precisamente nesse concurso que encontramos, na Galiza, os primeiros robôs de ordenha e que permitiu que pudéssemos divulgar também, na nossa região, no nosso país, estas práticas, estes equipamentos. Entretanto, outros robôs foram instalados no Norte de Portugal, nomeadamente aqui na nossa região, do Tamegui Sousa, alguns, mas a exploração do Sr. Teixeira de Batel não parou de crescer e de inovar, até chegar ao ponto de ser uma exploração modelo, também em termos de inovação e de dimensão. Fazem falta iniciativas em que os bons exemplos sejam apresentados, observados e discutidos, para que possam servir de inspiração para outros promotores. Em 1997, participei na organização do Ciclo de Jornada sobre Inovação no Desenvolvimento Agrário do Valde Sousa, que foi aqui desenvolvido, digamos, a parte da apresentação em Penofiel, mas percorremos aqui várias explorações do Valde Sousa, que foi uma iniciativa muito interessante, que teve a colaboração de dirigentes da, então, Direção Regional da Agricultura de Antônio Riminho, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, câmaras municipais, organizações de agricultores de Valde Sousa. Foram apresentadas diversas iniciativas inovadoras, com a participação de agricultores, técnicos, autárquicos, dirigentes associativos e políticos. Estas iniciativas são importantes para mostrar os bons exemplos, porque os maus exemplos são mais fáceis de passar. Os bons exemplos têm que ser promovidos e têm que ser apresentados e têm que ser servido a ânimo a quem quer seguir. Por isso, lanço aqui um reto para que estas iniciativas, iniciativas semelhantes a estas, voltem a organizar-se na nossa região. Muito bem. Engenheiro José Rocha, até de hoje, há 15 dias para mais um serviço público. Muito obrigado, António Bernardo. Até 15 dias. Ora, hoje, então, em destaque estiveram as verbas provenientes da União Europeia, os bons exemplos que foram aproveitados aqui na nossa região e também na região, mais concretamente, na área metropolitana do Porto, na região de Vila do Conte. Serviço público com a agricultura e o desenvolvimento rural, em destaque de hoje, há 15 dias. Serviço público. Todos os dias, os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.